É muito surreal, eu acho, de gratidade, cara, eu acho que é o fim do planeta, a gente precisa de viver isso, né? É, na vida, né? Nossa, uma pedra-se! Vem! Vem pra cá! Faz açouga! Vem pra cá! Vai, galera, gente! Vem pra cá! Se derrubou! Vem pra água, gente! Vai tomar água! Vem, acabou? Vem, acabou, caralho! Nossa, secou.